O Brasil em Dia exibe esta semana os principais trechos das entrevistas de ministros ao programa de rádio A Voz do Brasil, que vai ao ar às sete da noite. Hoje, na última entrevista, o ministro Marcos Pontes fala sobre os avanços do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações no combate à Covid-19. Vamos ver. E nisso, primeiro eu quero agradecer muito o senhor por falar com a gente, a Voz do Brasil e também repórter Brasil, e começo falando já sobre coronavírus. A gente sabe que o Ministério tem investido bastante sobre pesquisa da Covid, com a rede vírus. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa iniciativa e quais projetos ela engloba. Nós estabelecemos, no começo da pandemia, aliás, antes do começo da pandemia, a pandemia foi declarada no dia 11 de março de 2020, no dia 10 de fevereiro de 2020, nós já tínhamos estabelecido a Rede Vírus MCTI. A Rede Vírus MCTI é uma rede de pesquisadores, especialistas em vírus emergentes, e eles que nos deram todas as diretrizes e estratégias para que o Ministério combatesse o Covid do ponto de vista da ciência. Lembrando que tem o Ministério da Saúde, que está, vamos dizer, na frente de combate. Nós fornecemos ferramentas para eles. Então, dentro dessa estratégia, nós tivemos ações que foram emergenciais e ações continuadas. Nas ações emergenciais, nós trabalhamos com desenvolvimento de prevenção, como desde proteção individual até proteção coletiva, todo o trato com águas residuárias, por exemplo, para detecção do vírus em águas residuárias, detecção do vírus em animais, nós temos subredes que trabalham com isso. Depois, na área de testes diagnósticos, o Brasil tinha muita dificuldade de importação de testes diagnósticos no início. Então, nós desenvolvemos isso no Brasil. Hoje, nós temos testes que nós podemos fazer 100% no Brasil, seja com inteligência artificial, biosensores, com a parte de enzimas para testes também, todos desenvolvidos no Brasil. Isso é extremamente importante. Na parte de tratamentos, tratamentos avançados ou tratamentos para doença, nós testamos mais de 2 mil medicamentos, chegando a um medicamento que foi considerado adequado para redução da carga viral, foi publicado em revista internacional, e agora os outros países estão chegando à mesma conclusão. Isso é importante ressaltar. É o que eles chamam na Europa de NT300, que agora eles estão verificando que reduz a carga viral, exatamente como o Brasil fez e publicou internacionalmente. O governo inaugurou mais estações de pesquisa no Sirius, o maior acelerador de partículas de luz sincontron do mundo. O que esse super laboratório analisa e quais os resultados esperados para os próximos anos a partir dessas pesquisas? Olha, o Sirius é um orgulho para todo brasileiro, aliás, também é outro lugar que vale a pena conhecer. Fica em Campinas. O Sirius é parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é uma organização social vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Ali nós temos quatro laboratórios, um deles ligado a biocombustíveis, um de nanomateriais, outro de ciências da vida, de biociências, e o Sirius. É um acelerador de partículas, geração 4, existem poucos iguais a eles no planeta, feito com cerca de 87% de tecnologia nacional das nossas empresas, que é também bastante importante. Você não acha componente de acelerador de partículas para vender em alguma loja, você tem que fabricar sob medida aquilo lá. E o Brasil tem essa condição agora. O Singleton, quando nós pegamos, ele tinha uma linha acesa, nós acendemos mais cinco linhas e agora, no ano que vem, de novo, com a entrada do FNDCT, a ideia é praticamente completar o Sirius. Para que serve um acelerador desse? Bom, ele serve para muita coisa. Primeiro, você pode imaginar como se fosse um supermicroscópio que vê qualquer coisa que você quiser a nível atômico, subatômico até. E com isso aí, a gente consegue analisar, por exemplo, o petróleo. Vamos pensar em petróleo. Imagina, tem o pré-sal, o petróleo fica alojado dentro de pequenas cavidades, como se fosse uma esponja. E aí, à medida que você utiliza aquele poço, você precisa injetar água, fazer o cracking, vamos dizer, para abrir mais espaços lá, ou detergentes para descolar o petróleo, o petróleo daquela rocha. Que tipo de detergente você vai colocar que seja viável economicamente? O Sirius consegue analisar esses detergentes, dar a indicação correta para aquela rocha, para aquele tipo de óleo, e com isso pode ter um ganho de 7% a 10% de eficiência do pré-sal. Dá para calcular quanto que isso vale. Isso eu estou falando de uma aplicação. Tem aplicações no setor da parte de vida também, de saúde. Então, quando você analisa uma célula, você analisa os remédios, por exemplo, nós testamos 2 mil medicamentos usando inteligência artificial, e se for lá no Sirius, você vai ver a capacidade que ele tem de analisar a célula, a nível, vamos dizer assim, de DNA até, dentro daquele material. A entrevista completa do ministro Marcos Pontes, você acompanha às 7 da noite no programa de rádio A Voz do Brasil e também nas nossas redes sociais.